Você gosta de entrevistar as pessoas? Gosto, mano. Você gosta de ter esse papo, esses assuntos? Faria isso de graça? Faria. Faria. Faria de graça. Sabe por quê? E sabe por quê? Dá certo por causa disso. Não é só o dinheiro, entendeu? A gente busca atrás do dinheiro, porque o dinheiro move tudo e tudo, né? As coisas boas que a gente proporciona o dinheiro. Mas a gente tem que fazer as coisas por amor também. Ó, essa ideia que a gente tá trocando aqui, eu trocaria fora das câmeras. Com certeza. Porque o cara que foi da hora trocar. Porque a gente já faz isso, mano. Trombeu o Brizola, foi da hora. Com total história. E tipo assim, a gente não tá com filtro aqui. A gente tá conversando como se estivesse conversando. Sim, com certeza. Por isso que o pó de pá também, eu acho que não é só uma entrevista. Que os outros vão conhecer o Brizola, não é entrevista. A gente fica meio travado de falar as coisas. E tal, tá na frente. Fica meio pá. Aqui não, aqui já é uma resenha. Toma um cachaça, sou meu cigarro. Você é aberto, você é aberto. Eu sou aberto. Nós troca um papo. Como trocaria se eu não estivesse gravando, entendeu? Sim, a gente tá assentado. Eu acho que por isso que alavancou também. E pros fãs também é muito bom que fica mais próximo do artista. Das pessoas que gostam. Fala, nossa, talvez gente que não gostava. Não gosto do Brizola. Depois que vem essa entrevista, fala, caralho, mano. Ele é firmeza. Uma ideia totalmente diferente sobre o cara. E o cara é a mesma fita que eu, mano. Então, mostra também. Ajuda muito o artista. Ajuda você. Ajuda todo mundo, mano. E vocês trocam a ideia entre vocês? Tipo, mano, é da hora colar lá. Porque muita gente dá isso. Tipo, colar aqui. Da hora. Eu tava vindo falando com o Caio e com o Vitinho. O Vitinho é fã de vocês demais. Meu bar de Beira. Me leva junto, mano. Quer ver os caras e tal. Falei, da hora, cara. Pode ir pra do Caio e eu assisto direto. Se eu escudar a cunha lá. Polêmica também que a gente vê, né? Que a gente gosta de uma fofoquia. Fofoquia é bom. E ver as coisas também com essas pessoas. Falei, caramba, mano. Eu pensava totalmente diferente. Eu tô falando isso pros fãs. Porque eu pensava. Tipo, tinha gente que eu achava a cara de uma forma. Vem aqui. Eu conhecia a história da pessoa. Falei, caralho, é totalmente diferente do que eu pensava, mano. É da hora, né? Você muda a opinião também, tá ligado? E, mano, essa parada que você falou que você fazia de graça. Eu lembro que no começo, eu e o Igor, a gente falou, mano, se render 5 mil reais aí pra nós aí, tá ótimo, tá ligado? Tá ótimo. Vamos fazer alguma coisa. A gente precisava se mexer, trabalhar. Na pandemia, a gente falou, mano... E como que vocês pensou em fazer um podcast, pai? Pai, porque, tipo assim, a gente tava na pandemia e aí os meus vídeos mesmo que sempre bombou era eu na rua, tá ligado? Tipo, a playlist que eu fiz lá na Lama de R6. Hoje fazendo desafio de futebol com a minha avó, pá. E aí eu só ia em casa fazendo react, react, eu falei, mano... React é o quê, pai? É tipo, por exemplo, você soltou um vídeo novo. Puta, vou ver o vídeo do Brizola. Reagindo aos vídeos? Isso, reagindo, isso, isso. Só que eu não fazia de música, né? Porque, mano, eu acho que de música é a sua arte, é o seu bagulho. Eu não posso falar que o seu bagulho tá ruim, tá ligado? É você que fez, mano, tá ligado? Então eu já não faço de música. Eu só fazia de vídeo engraçado, de gente caindo. Sabe esses bagulhos pra dar risada? Sim. E eu comecei a ficar infeliz, porque eu tava fazendo muito, mano. Todo dia eu falei, mano, pra virar, preciso me virar na pandemia. E eu já tinha um quadro no meu canal, que era meio de bate-papo, assim, bagulho pra ser engraçado. E o Mítico me chamou, mano, falou, mano... Viado, o podcast tá em alta, assim, acho que se nós fizer um, dá bom. Vocês sempre foram amigos. A gente se conhece em 2015, mas, tipo, não era junto. Não era conhecido, sim. Aí ele me chamou, falei, não, viado, da hora. Eu gosto de estar com você, quando eu te trompo sempre é engraçado, vamos fazer, vamos começar. Começou muito despretensioso, tá ligado? Mas acreditando até. Tem que acreditar, né? Mas, tipo, mano... Não é que tava, tipo, na minha cabeça, tipo, mano, vai dar certo pra cara do jeito que tá dando hoje. A gente só falou assim, não, vamos fazer e fazendo na vontade. Tinha muita vontade. Tanto é que, mano... Hoje tem muita vontade. O Hariel colou cedão no nosso bagulho. É, o Hariel, ele foi no episódio, que episódio? Acho que é 13, 14, sei lá. É no comecinho, tá ligado? Muita gente foda começou a colar cedo. E aí a gente foi criando um nome, muita gente foda foi, tipo, falando, mano, eu quero colar. E a gente fica, caralho, que foda. A Brizola quer colar. É bom, é igual o que eu tava falando aqui, é um espaço pro artista também, entendeu? Se abrir assim, trocar um papo, da hora, é muito bom pro artista também, entendeu? E às vezes quando você tem espaço, aquele bagulho quadrado não, você fica, puta. Igual o que eu te falei, igual os outros só viam o artista, assim, entrevista, entrevista, você não vai falar tudo, né? Você fica meio privado, meio travado um pouco. Aqui no podcast você fala o que você quiser, foda-se. Foda-se. E, mano, é muito louco, hoje eu acordei e olhei, assim, a foto, o meu WhatsApp, o Verdun. Ô, mano, quero colar aí, hein, porra, não me chama, que não sei o quê? Eu falei, aquele áudio lá. Eu falei, uxi, mano, o Verdun está ligado, o lutador de UFC, amanhã meio-dia vai estar aqui. Ele falou, mano, tô em São Paulo, quero colar, não pode ir pra, porra. Eu falei, uxi, pera aí, vem amanhã. Então amanhã vai ter meio-dia. E é isso que é da hora, mano, essas pessoas. E aconteceu também que vocês diversificam muito pessoas, hein? Você traz um MC, você traz um músculo de outra área, um atleta, várias pessoas, entendeu? Isso torna muito interessante no canal de vocês também, porque atrai todo tipo de público, entendeu? Sim, caralho. Evidentemente vem mais MC, vem mais gente do rap, vem mais gente do funk, porque foi um espaço que essa galera não tinha e hoje ela se sentia à vontade. Mano, você vai ver, por exemplo, vai ter coisa sua na internet, aonde, Brizola, tipo, falando o quê? Não tem, não tem. Mas aqui você se sente à vontade, aqui você se sente à vontade, entendeu? Por quê? Porque você não curtia, você não... Ah, não sei. Acho que não apareceu alguma coisa que a pessoa, tipo... Que se interessou também, entendeu? Isso, se tinha vontade de colar. Propósito já teve, só que, tipo, não... É, só mais uma, entendeu? Aí deixa passar. E às vezes eu acho que na cabeça de vocês, em entrevistas, te falam, ah, mano, os caras vão puxar umas tretas, vai puxar uns bagulhos nada a ver, vai ficar querendo saber de polêmica. Sim. Tá ligado aí? E tá na frente das câmeras, se você sair, você tem que falar alguma coisa, entendeu? É foda. Não, velho, ela ficou falando meia hora de comprar casa, depois falou de street fight. De pau. Por isso que eu te falei, o artista se sente à vontade, entendeu, mano? Porque a gente quer tirar do artista, mano, a história dele. Sim, com certeza. Você é foda, todo mundo já sabe disso, mas qual que foi a sua caminhada pra você ser isso aí que você é, tá ligado? Você gosta de quê? Você gasta com o quê? Tipo, é um papo... E a curiosidade que o povo quer saber, entendeu, meu? Vai, caramba, eu gosto tanto desse cara aqui, mano, ó. A entrevista dele não pode ir pá, um vai falar, pô, o Brizola faz isso e isso, daquele jeito, assim, assim, ó. Por isso que a vida dessa tem uma coisa dessa, entendeu? Mas a história dele é desse jeito aqui, ó. E o cara é desse jeito aqui, o povo vai... Caramba, meu, da hora. E, mano, e hoje eu tava falando... E a gente faz muito amigo aqui, né, Mito? É, e hoje eu tava falando com a Júlia, mas eu falei assim... Mano, você não tá ligado, desde o começo do pote-pato até aqui, o quanto que eu evoluí como pessoa. Porque, mano, eu todo dia tô conversando com alguém foda. Porque você conhece, é uma troca de ideias, né? É, caralho. Querendo ou não, absorve um pouquinho de cada pessoa, entendeu? De coisas boas das pessoas, tá ligado?